Nós vamos iniciar agora com a rotação de cabeça, tá certo? Vamos lá, você vai rotacionar duas vezes, tá bom? Para embaixo, rotaciona para o lado contrário agora, tá? Uma, duas, e agora a gente vai para a rotação de ombro, tá bom? Começando da frente para trás. Um, dois, três vezes, tá? Três, agora o contrário, tá bom? De trás para frente. Uma, duas, três. Agora nós vamos para a rotação de tronco. Você avança a perna esquerda para frente, tá? Mantém sempre a coluna ereta, alinha os braços, a altura do ombro e rotaciona três vezes para o lado direito. Uma, duas, três. Volta, posição inicial e avança a perna direita agora, tá bom? Alinha, braço, a altura do ombro, rotaciona para o lado esquerdo. Um, dois, três. Volta para a parte inicial e vamos agora fazer o skip baixo. Dez vezes, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou e a gente vai para o alongamento do tornozelo, tá bom? Perna direita, um, dois, três vezes. Três. Agora para o lado contrário. Um, dois, três. Perna esquerda agora. Um, dois, três. Lado contrário. Um, dois, três. É isso aí, pessoal. Conto com vocês se mexendo. Bom treino! Vamos lá, pessoal. Aqui é o professor Rafael Freire, professor Renato Mendonça. A gente está junto aqui com vocês, trazendo uma aula de treinamento funcional em circuito para iniciantes de membros superiores. Vamos fazer três vezes o circuito completo com algumas atividades que vamos demonstrar para vocês. A primeira atividade que a gente vai fazer é o desenvolvimento utilizando o bastão. O professor Renato vai demonstrar como é que a gente vai fazer essa atividade. Isso, perfeito. Depois a gente vai fazer a elevação frontal. Isso, muito bom, Renato. A remada alta. Isso, muito bem. Vamos fazer também a rosca direta. Perfeito. Também vamos fazer o tríceps francês. Muito bom. Todos esses exercícios a gente vai realizar em circuito, tá? Três vezes. Vocês vão nos acompanhando aí para a gente chegar no nosso objetivo. Vem com a gente se mexer no movimento da Recife. Vamos lá iniciar a nossa segunda aula para iniciantes de membros superiores. Primeiro exercício de desenvolvimento com bastão. Vamos lá, professor Renato. Valeu. Valeu. Isso. Muito bom. Mantenha esse ritmo. Mantenha a cadência do movimento. Segura. Lembra de deixar 90 graus os braços. Não deixa descer muito. Isso. Muito bom. Está finalizando. Mantém. Três. Dois. Um. Descansa. Vamos lá para o intervalo, pessoal. Vamos lá. Música Próximo exercício, elevação frontal com bastão. Vamos lá, professor Renato. Mostra como é o movimento. Valeu! Vai! Um. Boa! Isso! Muito bom, muito bom. Mantém. Mantém o movimento. Lembra de não passar da linha dos ombros. Isso! Muito bom. Isso! Está terminando. Dois, um. Descansa. 20 segundos de intervalo. Respira. Se prepara para o próximo movimento. Música 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 Vamos para o nosso terceiro exercício. Rimada alta. Boa. Valeu. Marcando. Vai. Isso. Muito bom. Boa. Eleva bem. Puxa o movimento. Isso. Mantenha a postura reta. Muito bom. Vai. Está terminando. Três. Dois. Um. Descansa. Vamos para mais um. Vamos. Vamos para mais um exercício. Agora o nosso exercício é roxo e direta. Vamos lá, professor. Mantenha a postura. Valeu. Isso. Muito bom. Muito bom. Lembra de não movimentar os braços. Só o antebraço que vai levantar. Estender todo. Isso. Muito bem. Está finalizando o tempo. Três. Dois. Um. Muito bom. Descanso. Isso. Está respirada. Vamos fazer mais uma atividade. Obrigado. Vamos para mais um movimento agora, o tríceps francês. Demonstra aí, professor, como é. Isso, vamos lá. Valeu. Isso. Lembra do movimento, o braço fica parado. Só o antebraço que ele vai descer e retornar. Isso, vai até o final. Muito bom. Isso. Isso, terminou. Valeu. Descanso. Um minuto de descanso, toma uma água, dá uma respirada para a gente voltar para fazer mais uma série de coisas de movimento. Um minuto de descanso. Um minuto de descanso. Vamos lá, professor Renato Valeu, vai Isso Está finalizando Mantém 3, 2, 1 Descansa Vamos lá para o intervalo, pessoal Próximo exercício, elevação frontal com bastão Valeu, vai 20 segundos de intervalo Respira Se prepara para o próximo movimento Música Vamos para o nosso terceiro exercício Vai 2, 1 Descansa Música Vamos para mais um exercício Valeu Muito bom Descanso Isso Respirada Vamos fazer mais uma atividade Música 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 Se inscreva no canal Príncipes francês Valeu! Valeu! Descanso Um minuto de descanso, toma uma água, dá uma respirada Pra gente voltar pra fazer mais uma série com esses movimentos Música 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 Próximo exercício, elevação frontal com bastão Valeu! Vai! Música Música 20 segundos de intervalo, respira, se prepara para o próximo movimento. Se inscreva no canal. Vamos para o nosso terceiro exercício. Vai! 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 Descansa, respira, toma sua água, senta no sofá, dá uma descansada legal, Aproveitem esses exercícios, Continuem acompanhando a gente Tem várias aulas pra vocês assistirem E irem acompanhando Sempre lembrando, no limite de vocês A gente tá aqui pra ajudar vocês Vem com a gente Respeitando seus limites Obrigado pela presença de vocês, Movimento Recife Até a próxima aula E aí, deu pra soar a camisa? Espero que sim Agora nós vamos para o relaxamento A professora Cecília vai dar início aqui aos movimentos Cabeça para o lado Isso, professora Agora, para o lado esquerdo Agora a gente vai para o alongamento de braço Isso aí Braço na altura do ombro Boa, professora A gente vai puxar agora o cotovelo Para trás É bom saber que o braço tem que ficar bem alinhado Nas costas aqui Boa, professora Agora a gente vai para a rotação de ombros Tá certo? Começando, ó De frente pra trás De trás pra frente agora E vai agora ali As pernas na altura do joelho e do ombro E vai descer lá embaixo O máximo que puder, tá certo, pessoal? O importante é tentar Sobe devagar Sobe devagarzinho Agora a gente vai entrar na parte no chão Vamos variar um pouquinho o movimento do chão A professora Cecília vai mostrar pra vocês Ó, junta os pés Tenta alcançar com as mãos Se não alcançar na ponta do pé Não tem problema Tenta Tá? Agora com as pernas afastadas As mãos no meio Isso Levanta devagar É isso aí, pessoal Espero que tenha relaxado Depois de ter suado muito Até a próxima aula